Música A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Serviços, entregou a construção da Praça do Residencial Vem Viver, localizada na Avenida dos Limoeiros. A nova praça foi contemplada com instalação de iluminação em LED, instalação de ponto de água, grafismo, reforma, instalação de brinquedos, pista de caminhada, instalação de pergolado, de bancos, rampas de acessibilidade, plantio de mudas nativas, plantio de grama, paisagismo e pintura de guias e postes. O repórter Vitor Hugo acompanhou. Vamos ouvir o prefeito da cidade de Bragança Paulista, a professora Maurício André, entregando essa importante obra à população aqui da Zona Norte, a Praça do Vem Viver. É, sem dúvida, uma honra com o prefeito de Bragança Paulista, estar aqui na Rua dos Limoeiros, onde nós estamos entregando uma praça totalmente revitalizada. Quando, há uns dois anos atrás, eu estava como vice-prefeito, a comunidade pediu a minha presença, que eu estive aqui e vi que, de fato, a praça estava abandonada. E, no decorrer agora de três, quatro meses atrás, juntamente com o Dinho, que é o zelador dessa área aqui, e também do nosso secretário de serviço, Jorge, eu fiz um projeto para que nós pudéssemos, então, entregar esta maravilhosa dessa praça com toda a sua infraestrutura, com os brinquedos, com árvores frutíferas plantadas, com a rede de energia aqui já no bairro, já onde eu fiz a iluminação hoje, acendi as lâmpadas, LED, e também nós conseguimos, junto a Sabes, puxar um relógio para que a comunidade possa, juntamente com os demais que aqui fazem presente, contribuir e ajudar a conservar a praça, aguando, né? Nós plantamos mais de 80 árvores aqui. Tem os bancos, tem os quiosques, nós fizemos também. Então, isso aqui é um presente para a comunidade aqui do Vem Viver. Então, mais uma vez, como prefeito, só temos que agradecer a Deus, agradecer a Câmara dos Vereadores da nossa base, agradecer a vocês da imprensa, agradecer a comunidade, por exemplo, e quantas crianças estão aqui presentes brincando, né? Você está vendo aí, ó. E a comunidade presente, então, mais uma vez, que Deus possa nos abençoar, que outras praças, toda a infraestrutura, como o saneamento básico, o asfalto, a iluminação, nós possamos entregar no decorrer da minha administração. Muito, muito obrigado. E agora, também, a população aqui do bairro Vem Viver ganha uma opção para a família, onde tem a opção do lazer dentro do próprio bairro. Sem dúvida. Como você vê a academia, o ar livre, né? Como você viu o senhor falando, toda manhã ele está vindo fazer a sua academia, onde as pessoas, em vez de pegar um ônibus, ir até a cidade ou local mais próximo, hoje nós temos que ir no próprio bairro, essa academia, aqui o ar livre, mas as pessoas não podem pagar uma academia, e nós instalamos a academia o ar livre aqui. Então, parabéns aos moradores do Vem Viver. Isso é de vocês. Saibam cuidar. Não danifiquem. Isso eu tenho certeza que vocês vão cuidar. Vamos conversar também com o Edinaldo aqui, um dos moradores do bairro. E o que tem que falar, né? Essa importante obra sendo entregue para a população, ganhando mais uma opção de lazer. Bom, essa conquista foi feita através do programa Vizinhança Solidária, né? Com muita, muita insistência, com o apoio dos moradores. Então, eu sempre digo, a gente faz não por nós, a gente faz para a população, faz para as futuras gerações, para as crianças, que isso vai ser muito bom para cada um deles. Bom, eu queria agradecer também o Sargento Joelson, queria agradecer também a Capitã Camila, queria agradecer também o Capitão Matheus Bianchi, que esteve aí responsável do 34º Batalhão. E também aí o Capitão Jonatas, que está à frente do 34º Batalhão, que está envolvido aí em tudo isso também. Através do programa Vizinhança Solidária, conquistamos tudo isso também, tá ok? Vamos ouvir também aqui na Centro dos FM, a vereadora Giba Boleta, também presente na inauguração da nova praça do bairro Vem Viver. E mais uma opção que a população da Zona Norte ganha de lazer no bairro, né, G? Com certeza, uma satisfação enorme estar representando a Câmara Municipal nessa importante obra, nessa importante instalação desse mais um equipamento público de lazer à disposição da população. Esse, por exemplo, vem aí valorizar o bairro Vem Viver, mas também contemplar aos moradores aqui do bairro, que poderão se beneficiar de pista de caminhada, novos brinquedos, enfim. É uma praça completa, totalmente equipada, para que a população possa desfrutar de momentos de lazer e também contribuir aí com a qualidade de vida, na questão da saúde e desenvolvendo esportes mesmo aqui no bairro. Quero, inclusive, agradecer o Edinaldo, representando aí ele como líder do bairro e representando o Vizinhança Solidária, que se faz aqui presente também. Parabenizar o prefeito Amauri e toda a equipe da Secretaria de Serviço, que muito se empenhou para que essa praça ficasse belíssima como está. Vamos conversar aqui também na 112 FM com a vereadora Pocay, a presente na inauguração da nova praça do bairro Vem Viver, uma importante obra entregue à população. Sim, muito importante. Um lugar que nós que conhecemos sabemos que aqui era um mato enorme. Era impossível. Nós conseguimos enxergar alguma coisa neste lugar. Mas a visão do nosso administrativo, do nosso prefeito, professora Maurício Sodré, ele enxerga além da gente. Eu olhava para este lugar e imaginava um monte de coisa, mas era tão mato, tanto mato, que não dá para você sonhar com algo tão maravilhoso como ficou. Então eu quero aqui parabenizar a população do Vem Viver, quero aqui trazer os meus parabéns, meu aplauso por estar entregando hoje, a administração entregando essa praça tão maravilhosa, tão linda, de uma maneira com todos os brinquedos no lugar, um grafite maravilhoso representando a arte aí. Muito feliz nessa noite de estar participando dessa entrega. A população agradece a administração, professor Maurício Sodré. Obrigado a todos. Vamos ouvir aqui na 112 FM o vereador Josimar Scott, também presente aqui na inauguração da nova praça no bairro do Vem Viver, mais uma opção que a população da Zona Norte ganha de lazer, não é, vereador? Sim, mais uma opção que a Zona Norte está recebendo aqui, na Avenida dos Limoeiros, aqui no bairro Vem Viver, né? Essa praça toda vai ser inaugurada aqui hoje, tem grafismo, colocaram bancos novos, reformaram a Academia do Ar Livre que já tinha aqui, e toda essa reforma, toda essa melhoria que tem aqui para o bairro para atender a população da Zona Norte, né? Isso é um trabalho feito pelo professor Amaury, o prefeito, da cidade, que vem atuando de uma forma bem competente, né? Assumindo aí o lugar do saudoso Jesus, né? Que já era uma coisa dele, que ele queria fazer aqui para o bairro, então deixou um legado muito importante. Então, com isso daí, o professor Amaury, como prefeito, ele está aqui no bairro da Zona Norte, aqui da Vem Viver, né? Trazendo essa melhoria aqui. São mais de 200 obras já realizadas no município pela administração. Jesus e Amaury, hoje pela Amaury, dando sequência a todo o trabalho feito. Isso é de parabéns para a equipe secretariados, né? Envolvidos nessa obra aqui, que ficou muito bonita. Aqui tem grafismo, pista de caminhadas aqui do lado da praça, é muito importante. Isso daí é melhorias para o bairro, para a cidade. Está todo mundo de parabéns. Vamos conversar também, aqui na Centro de Femme, com a vereadora Rita Leme, presente na inauguração da Praça do Vem Viver. Mais uma opção, que a população da Zona Norte ganha de lazer aqui, né? Então, Rita. E é muito gratificante ver a felicidade que as famílias estão, as crianças, né? Realmente uma praça muito linda. O nosso prefeito deve estar muito feliz, porque você sabe, foi ele que projetou essa praça. Então, eu vim com ele há uns dias atrás, né? E ele estava todo feliz, porque ele sempre falava, fui eu que projetei essa praça. E realmente é uma bela de uma praça, porque não é uma pracinha, uma praçona, né? Com tudo que pode oferecer para as crianças, também para as famílias, né? Então, como eu sempre digo, a nossa cidade ficando assim, cada vez mais linda e cada vez mais humanizada, pensando nas crianças, pensando no bem-estar das famílias. Parabéns à nossa administração, mais uma vez. Vamos conversar também aqui com o vereador Nathanael Ananias, presente na inauguração da nova praça do bairro Vem Viver. Mais uma importante obra que entrega à população. Ah, sem dúvida alguma, nesta segunda-feira, nós nos encontramos bastante felizes por estar podendo dar a oportunidade aos moradores aqui do Vem Viver de ter esta nova área de lazer, uma praça totalmente reformada, revitalizada. Vale a pena salientar que outrora ela vivia em um estado bastante precário, mas foi feito o prantio de árvore, a calçada, brinquedos, a academia ao ar livre, para dar mais conforto e tranquilidade à população e também oferecer às crianças um local para brincar, de lazer. Isto é muito importante. A nossa administração, a Maurício Odré, vem do lado social também da população bragantina. Vamos conversar também aqui com o vereador Sidney Guedes, que também é o líder do prefeito na Câmara Municipal e está presente aqui na inauguração da nova praça do bairro Vem Viver, uma importante obra que entrega à população. Olha, eu fiquei muito feliz porque é uma obra que era importante para a população, para a comunidade. Eles já ansiavam isso aqui já há muito tempo. Nós já estivemos aqui em 2018 plantando mudas de árvores. Então, aqui é um local que ficou muito bacana. As pessoas vão poder fazer caminhada, academia, as crianças vão poder brincar. Ficou um lugar muito bacana. Nós temos que dar um parabéns ao prefeito por essa iniciativa, que é uma iniciativa que ele teve de estar aqui pessoalmente e trazer essa prefeitura à população. Vamos continuar fazendo isso por toda a cidade. E lá na Câmara Municipal nós continuamos apoiando o prefeito por essas iniciativas que estão caindo em conta da população. Vamos conversar também aqui na Centro 12 FM com o senhor Hordair de Deus, presente aqui na inauguração e o bairro ganhando agora mais uma opção de lazer, né? Ah, é legal porque é gostoso você ver as crianças brincarem e a gente só pede para a população. Principalmente você sabe que você tem sempre alguém que acho que não sei o porquê quer destruir, sabe? A gente não quer ver isso. Tem várias árvores novas plantadas, a gente quer que cresça, que faça sombra, que produza alguma coisa somente para a juventude, para as crianças pequenininhas que estão aí brincando, que vocês estão assistindo agora e que possa trazer frutos no futuro, entendeu? Então a gente pede para a população que cada um cuide, né? Que oriente os seus filhos a não pularem nas árvores, a não quebrarem e trazer coisas boas para o bairro, é isso que a gente quer. O senhor é um exemplo para a comunidade, né? Que ajuda também a cuidar dessa praça e hoje ficou sabendo aqui do próprio prefeito, o professor Amarul Sodré, que vai ter o seu nome como homenagem desse recinto aqui dessa praça. Para mim foi surpresa porque eu vi o prefeito há umas duas semanas atrás, a gente pediu a água e pediu mais algumas coisas para ele que vai ser realizado. Então eu fiquei contente e foi surpresa realmente.